Isso aqui é umas bolinhas com um cavalo marinho dentro, ó. Gente, isso aqui é umas bolinhas com um cavalo marinho dentro. Ai, não pode ser cavalo marinho! Será que não é? Ai, não sei. Pode ser que seja. A gente acabou de chegar num parque aqui em Shenzhen, onde tá acontecendo uma feira de comida. A gente veio ali ver que tipo de comida eles têm, se é só chinesa, se é estrangeira. Vamos lá! Que fome, hein? O que é isso? Já tô adorando essa feira. Comida, né? Bom, Camila! Comida! 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 Ai, tá vivo! Eles colocam berinjela, alho e um monte de tempero. Tem um cheirinho muito bom! É uma flor, é um cheirinho muito bom! É uma flor, é um cheirinho de flores. Espera aí, tô comendo aqui, não. E fritam. Aqui tá, ó. É muito bom! Sorvete frito! Sei lá! Que estranho! Sorvete de milho frito com uma geleia de morango. Tudo pra dar certo o recado. Gelado. Churros! 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 Aqui estão os churros! 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 Sabe cachorro-quente, que é tipo uma salsicha dentro do pão? Tem uma salsicha dentro de uma salsicha. Hum, tem um cheirinho bom! Esse daqui é abacaxi com arroz doce dentro. E eles colocam umas sementinhas em cima também, docinho. Uvas pastas, arroz e abacaxi. Aí a gente tava andando aqui e eu já comecei a sentir um fedorzinho. É um tofu fedorento. Esse é o nome dele. Mas sempre quando a gente fala pra alguns chineses, vai, como é que vocês comem isso tão fedorento? E aí eles falam assim, vocês comem queijo francês, mofado? Também é fedorento? Tipo, sabe? Que que tá certo? Isso aqui é uma jaca que tem na Ásia e eles fritam e vendem aqui. É bem fedorento. Eu acho que tem gosto de jaca, mas é mais forte o cheiro. Eu acho que o durian é tão fedorento. O durian é tão fedorento. Se eles se pegarem com o durian no metrô em Singapura, eles aplicam uma multa. Isso aqui é tipo uma panqueca. A parte externa da panqueca é tipo feita de soja. E dentro tem frango e alguns vegetais. E é feito frito assim. Vamos ver como é que é o gosto. Bom! Bom! Muito oleoso, mas muito bom. Porque a frita é boa hoje. Arroz dentro do... Caranguejo? Seri. Seri, sei lá. As pessoas são muito poucas nesse festival, gente. Maravilhosa! Que comida dessas pessoas! Tem também aqui comida japonesa e de outros países. A gente encontrou aqui até na feira uns espanhóis fazendo umas sorvijas. Comida espanhola! O Bob vai provar agora comida espanhola. Gostou ou gostou agora? Também encontramos aqui uns indianos. Eles fazem tipo uma panqueca com algumas coisas dentro. E a gente pediu uma panqueca com frango e curry. Vamos ver se é bom. Deve ser muito bom. Eu não sei como é fácil. E aqui também tem comida coreana. E a gente vai experimentar tipo um yoke de arroz. Ai, para! Isso daqui é uma larva. É um inseto. Isso daqui é um bicho. Não tem. E eu já comi. Tem um gostinho estranho. Mas a gente não vai comer hoje. Ai, tá vivo! Pão! Pão! Esse pão é maravilhoso! Estou com comida até pelas orelhas já! Tchau! Vem pegar uma carona com a gente! Vem pra China!